I don't wanna wait up, I don't wanna waste time, just want you and I with no space in between Maybe I've been spending waiting many nights Hora de Uber aqui no programa e a gente tava falando a nossa sintonia, Lili É impressionante, olha gente, somos duas virginianas A Lili é do dia? 13 13, eu sou do dia primeiro, então a gente tá ali, ó É, a sua doce humaniza, a gente nem doce humaniza, né? Ah, nem falo Mas a gente não tá no inferno astral, tô muito bem nessa dele Pois é, sabe que eu também, eu acho que eu é o contrário É, eu tô no tempo Eu quando chega perto do meu aniversário, eu fico feliz da vida Eu também, eu adoro fazer aniversário É, eu também gosto Apesar de que a mais velha, a mais roxo É, mas não tem que lutar contra isso, né, Lili Ainda bem que a gente sabia que foi importante É que a gente não dá importância pra idade mesmo É verdade A gente dá importância pra como está se sentindo É, isso mesmo Né, eu acho que isso que é o principal Ah, isso eu acho fundamental Bom, gente, a gente tem umas coisas lindas pra mostrar pra vocês Olha as pitadinhas da cor Pra já vocês virem acostumando Olha aqui Não, olha o que é isso aqui, gente Isso é uma saia divina Tem em preto também, mas eu achei essa cor maravilhosa Ai, eu amo laranja Tu sabe que eu tô gostando muito do laranja Não, a Ali e eu estamos assim Apaixonadas por laranja e por amarelo Coisa que a gente não tá entendendo o que que tá acontecendo E olha aqui que graça Não, tá muito lindo Olha aqui que amor Não, e que roupa assim usável, não é, Lili? Exatamente Tá bonita e tá bem confortável E assim, ó, gente Que fica muito bacana a gente jogar com laranja É o marinho O verde fica lindo Vai ter muita coisa verde também Ai, que lindo esse aí também Isso aqui é uma pantacourt Que é essa pantacourt, gente Vamos combinar, né? Linda Tu sabe que eu não gostava de pantacourt, agora eu tô adorando Bom, eu sou Maria Pantacourt É, tu sempre foi, né? Ela me dizia Faz anos que eu uso E agora eu tô super influenciável Então, eu tô adorando uma pantacourt E essa aqui Tá linda Vamos combinar E olha aqui que graça, Lili Não, mas não é conjunto, né, Lili? Não, tudo é separado A gente só colocou Porque se tu quer fazer tipo uma caçã Não, vou fazer uma roupa mais arrumada Não, porque eu já imaginei essa aqui Tem nessa cor também Que eu achei divina Olha que linda Olha que coisa linda Não, porque eu já imaginei Olha isso aqui Essa pantacourt aqui com uma t-shirt branca Tá lindo E no blazer Que pode ser até num fend Ai, ainda fazer misturas maravilhosas Olha que lindas suas cores Eu amei isso aqui Agora esse aqui é um vestidinho listradinho de linho Olha que amor isso Não marca nada Tá lindo Amo essas listras E esses tons Deixa eu ver isso aqui E esse aí é maravilhoso Eu não vou nem comentar Esse sem comentários Olha que fashion isso Não, não vou comentar Olha aqui Não, tu acredita que eu tenho sapato exatamente dessa cor? Eu achei essa roupa Tu viu que linda? Tá linda Olha esse vestido Eu amei Tô mostrando ele, gente Porque essa estampa vintage Vai vir muito Vai vir muito agora Vindo qualquer estampa Não, esse aqui ele tem assim um recorte Esse aqui tem esse recorte aqui bem estratégico pra emagrecer E esse aí é uma gracinha Tipo um liganete, né? Maravilhoso Aquele geladinho que tu gosta Tá? E agora vamos entrar nos poás E pretos e brancos Que vai vir muito Olha que linda Essa calça, gente Eu me apaixonei por ela É linda Olha aqui Tem um bolso Esse aqui é uma pantacur Bem ampla Bem fluida Que é o comprimento que eu gosto Que é mais compridinho Eu não gosto de pantacur no meio da perna Que parece que me deixa mais baixa Essa aí eu acho que deixa a gente alongada Ela tá linda E aqui se tu quer fazer um conjunto Tu pode fazer E essa blusa Se tu quer também deixar bem prospojadona Com essa simetria Olha aqui que linda Que legal Isso aqui com uma calça bem justinha Fica lindo Eu adoro assim Né? Eu amarrei pra desamarrar pra vocês verem Olha isso aqui Isso aqui é um macacão Olha que lindo Olha que lindo Vou segurar aqui Tá aí, ele tá com uma regatinha? Não, ele já Ele é assim Ai que lindo Olha que lindo É de um crepe Tem bolsinho aqui Tudo Que peça linda Olha que peça linda E a manga, gente Olha aqui que amor isso aqui Pode até abrir aqui Um comprimento maravilhoso Olha aqui que lindo Isso aqui eu achei tão elegante Tu amarra a frente e a trás Muito lindo mesmo Isso aqui se tu quer deixar mais assim Tu dá uma torcida Sim Sabe? Fica lindo Olha que lindo, gente Maravilhoso Lindo, né? Outro vestido lindo Que vocês, não sei se vocês têm acompanhado bastante Ai que lindo Os editoriais e tudo São esses babados Esses vestidos de vestido Ai esse aqui tem um fecho A tela embaixo Olha que maravilha E a gente regula o decote dele Exatamente Olha que lindo Ai que vestido maravilhoso Eu olho pra lá Eu olho pra lá porque tem um espelho Daí que a gente já quer saber Não, esse vestido Fica Olha que vestido E olha a manga Não, esse vestido é um vestido Pra tu sair já agora Já? A gente não compra muitas peças Então quem amou Não, e a gente sabe Que tamanhos Assim Mais especiais Se tu não compra na hora Depois tu não encontra É verdade Por isso que é bom Tu adivinista Fica adivinista Então a Uber fica aqui Na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E semana que vem É claro que a gente volta Direto daqui